Parabéns, parabéns mesmo por não deixar esses cidadões, para não falar outras palavras, tomar conta da cidade e ditar as regras, da cidade não, do estado, e ditar as regras. Eles não podem ter esse direito de ditar regras. Eles acharam que esse governo, eles iam aproveitar, né? Ah, vamos aproveitar que o governo, eles, né, é mais aí a cervejinha, né? Matou para roubar um celular, para tomar uma cervejinha, e vamos lá e vamos tocar o terror e o estado vai acabar cedendo as nossas vontades. Se o estado fizer isso, isso quer dizer uma rendição, e o estado não pode se render ao crime organizado jamais, né gente? Já pensou se o estado, se o país se rende ao crime organizado? Você não vai poder sair na rua e vão apropriar dos seus bens, né? De tudo que você conquista com muitos e muitos anos de trabalho. O cara vai chegar ali e falar, passa, e você vai ter que passar, ou então você vai descer. E aí, né, a gente acaba cedendo, né? Mas tomara que tudo se resolva. Estou contra esse negócio de visita íntima, estou contra todas essas regalias, né? Eles tinham até que plantar o seu próprio alimento, tinha que fazer, não tinha que ter cozinheiro específico lá para eles. Eles que tinham que se virar lá, mas falar igual o ex-presidente Bolsonaro, ué, não quer ir para lá? É só não fazer coisa errada, meu amigo. Você não quer ir para lá, não faça coisa errada. Lá tem que ser um lugar que os caras temem ir para lá. Não que eles vão para lá e falam, ah, daqui a pouco eu saio. Os caras não têm medo nenhum de ir para lá, meus amigos. Eles tinham que ter medo, porque, rapaz, eu vou para lá, os caras vão me quebrar na ripa lá. Os caras vão fazer isso e isso comigo. Olha, eu não vou ter tantas alimentações diárias, eu não vou ter visita íntima, eu não vou ter regalia. Eles tinham que ter essa visão e não a visão de que eles vão para lá, ah, lá a gente tem um celularzinho, a gente faz o... Vocês sabem aí o que eles fazem, liga para o seu parente, liga para fulano, organiza o crime todo lá de dentro, né? Estou contra isso. Contra, contra, contra. Contra, contra.